Música Canta-me a me levanto as minhas mãos por céus E sinto o Senhor enchendo de ilusão O ar e o sangue desce com todo o poder Não há mal que possa resistir essa operação Eu sei que posso ver agora Deus movendo as mãos Derrubando uma muralha que possa impedir Que vai acontecer milagre com você, irmão Que é corrente, que te brilhe e já deixe cair Eu sei que posso contemplar pelos olhos da fé A operação aqui do homem de Nazaré Eu minha alma e estendendo as mãos para você O milagre é que hoje vai acontecer Esse que é Deus, Deus de milagre mostra pra você O posto do ano, o mundo fora do céu, pode ver Que tem remédio pra curar, consente a tua dor É soberano, é dos médicos, é o Senhor O poder de sua mão que possa te desafiar Poder a terra até o outro, vem e levantar Ele é a porta, a tensão O impossível hoje vai ter que se ver Eu sei que posso ver agora Deus movendo as mãos Derrubando uma muralha que possa impedir Que vai acontecer milagre com você, irmão Que é corrente, que te brilhe e já deixe cair Eu sei que posso contemplar pelos olhos da fé A operação aqui do homem de Nazaré Eu minha alma e estendendo as mãos para você O milagre é que hoje vai acontecer Esse que é Deus, Deus de milagre mostra pra você O posto do ano, o mundo fora do céu, pode ver Que tem remédio pra curar, consente a tua dor É soberano, é dos médicos, é o Senhor Eu não conheço o mal que possa te desafiar Poder a terra até o outro, vem e levantar E ter a própria função Eu não conheço o mal que você pode ter que se ver Legenda Adriana Zanotto